Sra. Juíza Conselheira e Srs. Juízes Conselheiros Presidentes dos Supremos Tribunais, Sr. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Srs. Professores, Srs. Juízes Conselheiros, caros colegas, membros da comunidade académica, ilustres convidados, bom dia a todos no Brasil, boa tarde em Portugal. É com muito prazer que estou aqui hoje a acolhê-los a todos nesta organização da nossa Faculdade de Direito, com muita pena de não vos ter presencialmente na aula magna da Universidade de Lisboa ou num grande afiteato da Faculdade de Direito para podermos celebrar este acontecimento e assistir a este clock. Um mero professor de eletrónica não vai poder falar dos tribunais, do direito seguramente e da prevenção do livre-arbítrio com muita dificuldade, mas eu não vou perder esta oportunidade de levantar uma questão para os nossos legisladores em Portugal. Faz sete anos que eu, numa abertura, julgo que na celebração da jubilação do professor Fausto Quadros e na presença do professor Marcelo Rebelo de Sousa, levantei uma questão que tem a ver com a transcrição das diretivas comunitárias para o nosso quadro jurídico e na altura com a alteração do Código do Processo dos Tribunais Administrativos e ter feito um aviso que tinha a ver no fundo com o resultado a que chegaríamos, com os nossos tempos da justiça e com a determinação que o Código impunha, na minha opinião bem para defender os interesses dos administrados, de justificarmos à espera de uma resolução do tribunal de cada vez que numa contratação pública houvesse uma ação que punha em causa a adjudicação. Eu na altura pedi que se olhasse para a legislação, em especial dos nossos vizinhos espanhóis e a forma como tinha sido transcrita em Espanha essa diretiva comunitária e estou aqui hoje a apelar àqueles que podem fazer alguma coisa por nós. E lembrando que vêm aí os fundos europeus que permitirão recuperar a economia mais rapidamente, tornar Portugal um país mais desenvolvido e com grande alcance, estou a falar do plano de recuperação e resiliência dos milhares de milhões de euros que o país irá receber e estou muito preocupado porque nós vamos ter muita dificuldade em executar essas verbas se não houver nenhuma alteração neste estado de coisas. Eu vou dar o exemplo, há sete anos eu não podia dá-lo porque não tinha acontecido, mas hoje vou dá-lo. Há quatro anos atrás, em 2017, a Universidade de Lisboa abriu um concurso público internacional para a concessão da recuperação de um edifício histórico onde se podia instalar uma residência de estudantes e mais alguns espaços. Era um investimento de grande monta que não estava ao alcance da Universidade de Lisboa porque teríamos melhor uso para o investimento em causa. O concurso decorreu. Ao contrário da minha expectativa, que até achei que o concurso ficaria deserto, dado o montante do investimento envolvido, houve concorrentes e além de ter havido concorrentes, houve litigância. E havendo litigância, eu ainda hoje, quatro anos depois, estou à espera da decisão do Tribunal sobre aquela concessão. Eu chamo a atenção deste problema, este problema do ponto de vista da Universidade é um problema facílimo de encarar qualquer que seja a solução que o Tribunal decida relativamente a este assunto em particular, mas eu estou muito preocupado com o que pode acontecer à utilização destes fundos por força desta questão. Eu peço desculpa, não falo mais do que isto sobre o assunto, porque obviamente até me sinto intimidado com a excelência e com os conhecimentos de todos aqueles que participam neste nosso colóquio, mas não posso deixar de levantar esta questão e devo dizer que a Universidade, através, claro, dos nossos juristas, já fez mais do que uma vez a proposta de alteração legislativa que considerávamos que era importante, mas o assunto é um assunto que na minha opinião nos deve preocupar. Sem prejuízo de que ao longo de toda esta minha vida de gestão e de administração da Universidade, ter aprendido a olhar com os olhos diferentes do que o engenheiro olhava quando chegou à administração, para toda a burocracia que muitas vezes nos atrasa as decisões, mas nos dá a garantia de decisões justas relativamente a tudo aquilo que nós fazemos na administração. Estou a falar do Código dos Contratos Públicos em particular, que com todos os problemas que nos traz do ponto de vista dos tempos da decisão, nos traz uma segurança que nunca existiria do ponto de vista da justiça e do ponto de vista da prevenção do arbítrio na administração. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Termino, já falei de mais relativamente ao que estava à espera. Agradeço muito a todos a presença, nomeadamente a tão ilustre painel neste bloco organizado pelos nossos professores e pela nossa comunidade académica e os nossos professores da Faculdade Direito. Bem, Anjo, muito obrigado.